Chama-se a H, chama-se a H, vai, vai, vai Meu parceiro Flávio, prefeito do IPEA, tamo junto com Chefinho Cedex, Acácio Cedex, Rural de Igará Qualquer um é meu lugar, deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem bitcórdia, onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo que o herói da mente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o Devinho quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quando o calango não solta o dele Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem bitcórdia, onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo que o herói da mente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Enxergasse o sentimento em corpo que o herói da mente tinha que ser Algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Só te vai Só te vai